Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barcelona dá a at-trick ao City e acerta na chegada de Gundogan. Barcelona venceu a disputa com o Manchester City e ficou mais perto de contratar Gundogan. As negociações entre o meio-campista alemão e o clube espanhol estão praticamente concluídas. Comunicado oficial. Nesta quarta-feira, dia 21, ele passou por exame médico e foi internado, faltando apenas assinar o contrato. O fiador dessa aproximação de Gundogan ao Barcelona é o jornalista Fabrizio Romano. Segundo os especialistas do mercado europeu de futebol, o alemão está determinado a ingressar no Barça na próxima temporada. O que impediu o anúncio de Gundogan de ser concretizado foram justamente as negociações com a La Liga. A empresa teve que divulgar os documentos e analisar a lucratividade da empresa. Como se tudo estiver acertado, o alemão será o novo do Barcelona a contratação para a temporada 2023-24. É importante notar que Gundogan também foi alvo de clubes da Arábia Saudita, mas ele foi rápido em descartar essas propostas. Além disso, o Manchester City fez uma proposta oficial de extensão, mas o meio campista, decidiu não ficar na Inglaterra, e perseguir o sonho de jogar no futebol espanhol. O Borussia Dortmund também se interessou, mas se recusou a retornar à Bundesliga. O Barcelona venceu a disputa com o Manchester City, e chegou perto de contratar Gundogan com 11 gols e 5 assistências. O Borussia Dortmund, repórter do site Sportbus, formou-se pela Faculdade Casper Líbero com passagens pelo Sportiv, Meu Timão e a Sesc.